Serela, estava dançando com ele? Não, eu não estava dançando. Estava assim porque eu vi. Mas o que é isso? Eu mal viro as costas e já começo a dançar com outro? E comigo não quer dançar? Rafael, você está enganado. Estou enganado? O moço me puxou para dançar. Então estou enganado, Serela. Então estou enganado. Estou enganado também quando ele te envia rosas? Hã? Estou enganado por acaso quando ele aparece na festa? Quem sabe convidado por você? Estou enganado? Aparece na festa e fica te tratando como se fosse um velho amigo, mas eu estou enganado. Sempre! Você não sabe o que está dizendo! Eu estou falando o que eu vi! Olha, você tem tanta vontade de dançar com ele. Volte para a festa. Vai dançar com ele. Eu vou para casa. Você já conhecia a Serena? Sim. Ela me ajudou no dia em que fui assaltado. Desculpe, mas como fui convidado para a festa? Eu... Eu... Acaso é o cliente do Robert Val na barbearia? Pois é. Eu sou o cliente do Robert Val. Ele me convidou. Mas fez muito mal em tirar a Serena para dançar. Eu achei que você a forçou. Não, não. Eu não forcei. Eu não forcei. Eu apenas insisti um pouco porque eu achei que ela estivesse sozinha. Eu quis ser gentil. É, meu. Não vá atrás dela. Não fica bem. Ela foi atrás do noivo, não foi? É, mas a culpa é de vocês que ficaram insistindo para a Serena dançar. Olha, nós só queríamos que ela se divertisse. Eu deveria ter impedido. Eu achei que o rapaz a forçou a dançar. Mas é normal, não é? Insistir um pouquinho. Serena. O que houve? Ah, Hélio. O Rafael. Ele não tem confiança em mim. Não, não é incômodo nenhum, Hélio. Entra, entra. Fiquem à vontade, hein? A Serena está chorando. Eu achei que não seria bom ela voltar assim para a festa. Como eu sabia que a senhora já estava em casa, eu... A senhora também está nervosa, não está? É, um pouco. O irmão dele me irritou. Ai, Vitória. Bom, mas deixa. Eu já estou até me acostumando com essa casca grossa. Quer um copo d'água, querida? Não, obrigada. Eu já estou melhor. Sente-se, sente-se. Vai. Me conte. Conte tudo o que aconteceu. O Rafael. Ele disse que me ama, mas não tem a menor confiança em mim. Ele me acusou de estar dançando com aquele... rapaz. Não quer comer alguma coisa? Não. Ela é assim mesmo. Às vezes não come. Temos que alimentá-la à força. Mas ela não teve alta? Alta. Alta. Alta, no caso dela, quer dizer que há tempos não tem reações agressivas. Mas, bem, bem, ela não está. Não tenha medo. Você está entre amigos. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. O que diz? Ela não gosta de mim. Ela não gosta. Ela não gosta de mim. Eu gosto de você, sim. Se não, por que a teria convidado para ficar aqui em casa? Você não gosta. Você não gosta de mim. Ela não gosta. Ela não gosta. Venha. Vamos deitar. Venha. Não gosta. Venha. Não gosta. Eu sei que eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Pobre Eduardo. Piscina. Você está triste, Serena? Não fez as pazes com o seu Rafael? É, Helio. Eu gosto dele e sei que ele também gosta de mim, mas, às vezes, é tão estranho. O que houve dessa vez? O professor de piano foi embora. E o Rafael não gostou. Mas agora ele quer que eu aprenda a dançar. Para quem? Eu não sei. Eu gosto de trabalhar com as rosas. Ele quer que eu seja outra. Diferente do jeito que eu sou. Serena. Ele vai aprender a gostar de você como você é. Mas e se ele não gostar de mim, Helio? Se me abandonar? Se ele não gostar de você como você é, Serena, ele não te merece. Serena. Tome cuidado para não sofrer. Eu não vou sofrer, Helio. Porque eu amo o Rafael. Eu amo tanto que vou aprender a ser como ele quer. Eu amo tanto que vou aprender a ser como ele quer. Agnes, gostaria que conversasse com a Serena. Sim, para tentar descobrir que pontos em comum ela tem com a Luna. E por que ela deveria ter pontos em comum com a Luna? Porque é a mesma alma, num novo corpo, eu sei. Ela é a Luna. E se tem tanta certeza disso, por que é que veio até aqui? Porque... Minha alma reconhece a dela, mas... Mas? Mas são tão diferentes. Ela não aprendeu a tocar piano. E... Não consegue se adaptar aos sapatos de salto, enfim... Ela não tem a mesma elegância. Rafael, se... Rafael, se... Essa moça não... Tem a mesma elegância. E se não tem talento para tocar piano. É porque não é a mesma pessoa. Eu não sei, Rafael, por que é que você veio até aqui. Pensa que eu vou... Te ajudar nessa ideia maluca. Não pensei que pudesse ter a esperança... E lutar por ela como eu. A única esperança que eu tenho, Rafael... É que caia em si. E que não faça essa selvagem se passar por minha filha. Mas eu acredito que ela é a Luna. Mesmo sendo tão diferente. E se eu tiver uma explicação? Explicação? Serena? Eu preciso falar com você um instante. É sobre a Serena. Na igreja. Vá indo, eu o alcanço. Ivan, não comente com ninguém que este rapaz costuma me procurar. De mim nunca saberão de nada, senhorita. Diga. Por que está tão aflito? Aquela moça, a Serena... Ela sempre tem uma reação espantosa quando me vê. Passa mal, sente aquela dor no peito, uma coisa esquisita. Cristina, você sabe por que ela sempre reage dessa maneira tão forte? Nem posso imaginar. Alguma coisa deve ter feito a ela. Como? Se com ela sou gentil, sou educado. Eu não consigo entender. Bom, o fato é que eu pretendo desistir do plano. Como assim? Eu não vou conseguir conquistar essa moça. Ela tem horror de mim. Arruma outro. Pensei que haveria um pouco mais de amor para mim Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção Pra quê? Se um vazio me esperava, eu não percebi Devolve meu filho Com licença. Eu não quero interromper o jantar. Gostaria apenas de falar com a Serena. Fique à vontade, senhor Rafael. A casa é sua. Ah, senhor. Ô, senhor Rafael, senta aí. Faz uma boquinha com a gente, vai. Acham que o senhor Rafael, que é um homem rico E ia comer essa porcaria de comida daqui? Um carro? Você vai comprar um automóvel, Abílio? Sim. Estou ganhando muito bem, Clarice. E com as economias que fiz até agora Vamos poder comprar um automóvel para passear Fazer piquenique Óbvio, eu adoro piquenique! Eu também. E a gente pode pescar também. Mas tem que cantar as miniquinhas. Oh, não. O que foi? Saiu uma carta ruim. O cinco de espada invertido. Não compra esse carro, Abílio. Ora, você e seu baralho. Sempre fazendo previsões. O meu emprego está mais do que garantido. Seu Rafael tem muita confiança em mim. Está tudo dando certo, mamãe. O Raul fraudou os livros de contabilidade. Assim que o Rafael receber a carta Irá verificar e certamente mandará o Abílio embora em três tempos. Você terá que ser habilidosa ao colocar o Raul no lugar do Abílio. É. O Raul Será um aliado precioso. Quando desviar o dinheiro, uma parte será nossa. É, mas só uma coisa me preocupa agora. O Guto não quer mais cumprir o nosso plano. Mas ele tem que cumprir. Ele tem que cortejar a Serena. Se o Rafael vir o Guto e a Serena sempre juntos, vai se sentir traído. Mãe, me dá arrepios só ao falar, mas cada vez que a Serena vê o Guto, ela sente tanto medo, tantas dores. É como se ela realmente lembrasse de algo. Mas se a Serena é a Luna que voltou e parece ser, é claro que ela se lembra. A Luna há de se lembrar do seu assassino. Ora, mas assim nosso plano nunca dará certo. Claro que dará. O Rafael vai estranhar a reação da Serena diante do Guto. Vai achar que eles tiveram algo no passado. Cristina, as suspeitas do Rafael estão aumentando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Serena, o que foi? Aquele homem teria... Eu tive um sonho ruim com ele. Eu não lembro direito. Mas eu morri. Não, Serena. Você não morreu. Você tá aqui, viva. Eu tô viva. Eu tô viva. Não, Felipe, eu não consigo atinar com nenhum motivo para que o Raul seja contra o seu namoro com a Mirella. Alguma história de família, pai? Bom, se for, há de ser alguma coisa antiga. Bom dia. Bom dia. Não acordaram tão cedo? É. Hoje há muito o que fazer. Ah, sim. Hoje será o primeiro dia de aula da Serena. Ela começará a ter aulas de balé com a Vera. Ah, excelente. Aproveitarei e vou passar no clube para dar um beijo nela. Eu tenho certeza que a Serena se sairá muito bem nas aulas de dança. Seu Rafael, chegou a carta para o senhor. Uma entrega especial. Carta? Então, mas não tem remetente? Isso não me agrada. Lirei mais tarde. Ah, leia, Rafael. Eu também não gosto de cartas sem identificação de remetente, mas sabe-se lá o que diz? Abra para mim, por favor. Está sério, pai? Trata-se de uma denúncia contra o Abílio. Diz aqui que ele não é honesto na administração da empresa. Impossível. Ele trabalha por um tempo com o senhor? Eu também acho. Isso é pura malicência. Sim, sim. Só pode ser maldade. O Abílio sempre se mostrou tão honesto. É exatamente o que penso. Com licença. Mas a carta deixa uma sombra. Uma suspeita que pode ficar na sua cabeça. Penso que... Ai, desculpa. Eu não quero me intrometer. Não, por favor. Agora que começou, termine. Por que não examina os livros de contabilidade, Rafael? Só para ter certeza. Então, Serena, vamos começar com o exercício para que você se torne mais flexível. Vamos começar? Vamos começar? Estenda a perna sobre a barra. Dói. Não é normal que doa um pouco no início. Vamos lá, tente mais uma vez. Agora, tente dobrar o corpo sobre a perna lentamente. Vamos ver até onde você consegue. Você já fez balé, Serena? Não, Vera. Eu nunca aprendi balé. Mas o seu corpo é tão flexível, se dobrou com tanta facilidade que... É que lá na mata eu nadava, eu corria, eu era livre. E já seus cabelos nos ombros caíram Negros como a noite que não tem lua Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Para nadar, eu imitava os peixes. Para correr, eu imitava a onça. Nidieng, o homem sábio do meu povo, recebia o espírito dos animais. Ele me curou Ajudado pelo espírito do morcego. A senhorita não entende, não é? Não entende, não. Eu não acredito que os animais tenham espírito. Os animais têm espírito, sim. O mundo todo tem espírito, tem vida. A mãe Terra tem vida. É uma alma que sofre quando fazemos mal a ela. É uma maneira de ver a vida muito diferente, Serena. Eu tenho a minha religião, não é a mesma que a sua. A religião é uma só. Todos nós acreditamos no Criador. A senhorita não acredita no Criador? Claro que eu acredito. Claro. Lá na mata todos somos um só. Com os animais, com a mãe Terra, com o vento. Com o vento? Eu deixo o vento entrar para fazer os meus movimentos. Então, mostre. Deixe o vento entrar em você. 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 Amém. Amém. O Rafael pediu para um advogado verificar os papéis. Serena nasceu onde o Judas perdeu as botas. Nem registro tem. Mas com o dinheiro, tudo será resolvido rápido. Precisa andar de pressa, Guto. Eu vou estar na porta da modista quando ela for experimentar o vestido. Leve rosas. E o Rafael vai odiar se ela receber rosas de novo. Vamos embora, Serena. Hoje eu tive um dia muito atribulado. Por que não se levanta, Serena, que está procurando? Acho que é isso aqui. Eu não sei como veio parar a meu pé. Tira os sapatos, Serena. Eles apertam demais. Põe os sapatos e vamos embora. Veja. A selvagem tirou os sapatos. Estão todos olhando. Coitada. A pobrezinha não tem o hábito de viver em sociedade. Vamos embora. Ridícula. Não fale assim, né? A Serena é tão boa pessoa. Eu vou atrás dela. O Hélio, não vai lá? Que o Rafael está com ela. Aonde vai, mamãe? O Hélio, não vai lá, mamãe? Rafael. Rafael. Rafael, eu ia colocar os sapatos, mas eles andaram sozinhos embaixo da mesa. Serena, quando vai aprender a viver em sociedade? Quando? Não briga com ela. Eu faço tudo para você aprender o mínimo. O mínimo. Mas parece ser incapaz. Não gosto quando fala assim comigo. Mas você não se esforça, Serena. Por que não gosta de mim do jeito que eu sou? Não. Você não gosta de mim, Rafael. Eu vou embora. Bagulou ela. Rafael. A Serena é mais sábia que você. Ela insiste em se comportar como um bicho do mato. Por que não deixa o seu coração falar? Só o coração. Ai, a culpa é minha. Eu não ensinei a Serena tudo o que devia. Mas eram tantas preocupações com o restaurante. O que é importante é que todos adoraram a comida. Agora, ó. Estão enfiando o nariz na sobremesa. É, mas eu devo reconhecer que você é um cozinheiro maravilhoso. Quando falta um ingrediente, logo encontra outro. É, mas para trabalhar no restaurante tem que ser assim. Substitui, não é? Eu estou confiante. Daqui a pouco eu poderia ir no cabeleireiro outra vez. Antes terá que pagar as dívidas. Não me lembro de dívidas. Juntos, conseguiremos fazer desse restaurante um sucesso. Acho que sua boca está pedindo medo. Ai, não seja atrevido. Mas eu acho que você vai gostar. Se eu for muito atrevido. Ai, amor, vinga, que volte. Ai, amor, beijude a Deus. Quando se for. Ai, que calor. Ai... Tá medo de agente through fogo. O sangue tá fervendo. Ai, eu estou... Ai, eu estou sem demais. Ai! Ai, eu estou... Ai, eu estou... Ima! Ai, мы chocolates! O que é que tá molhando, hein? Vamos comer a sobremesa? Vamos? Vamos lá, vamos, vamos.